Oração pelas mulheres, como vai meu irmão, como vai minha irmã, que bom ter sua participação aqui comigo em mais um período de oração, nós que temos construído esse ambiente aqui de clamor, intercessão, súplicas, ações de graças, clamor, adoração, diariamente, em muitos lugares, pessoas de várias partes do Brasil, de outras nações, nós que temos orado por centenas, milhares de pedidos de oração deixados aí nos comentários, nos nossos chats, nós que também temos recebido inúmeros testemunhos daquilo que Deus tem feito e a gente não dá conta de responder, então não se sinta desprestigiado, desprestigiada, seus motivos são considerados, temos orado de maneira genérica aqui por eles, mas sabemos que diante de Deus eles não têm passado desapercebidos e têm sido registrados e respondidos e considerados por quem realmente interessa o nosso Deus um a um, Deus é um Deus pessoal, então seus motivos não estão sendo deixados para trás, Deus está enquadrando isso na vontade dele, adequando conforme o plano dele para a tua vida, observando a tua vida e o teu momento para no tempo certo mandar a sua resposta, então eu quero te encorajar a perseverar, também a compartilhar essas orações com aquele, com aquela que você ama, com um grupo de pessoas, não retendo aquilo que Deus tem feito de bom só para você, mas dividindo com muitos, amando pessoas de uma forma prática, espiritual e poderosa, presenteando pessoas com aquilo que é de mais importante, as bênçãos dos céus, que enriquecem e não acrescentam dores, é a vontade de Deus que tem esse poder, né? Eu quero também encorajar você, homem, a orar comigo hoje pelas mulheres e você, mulher, a se sentir privilegiada e abençoada. Homens, vai chegar o dia em que nós vamos orar por vocês, mas hoje é dia de nós orarmos pelas mulheres, mulheres, esse ser virtuoso, maravilhoso, precioso que Deus criou, todos nós temos uma dívida de gratidão enquanto homens para com as mulheres, por aquilo que elas são e fazem para nós e porque elas são a nossa origem. A Bíblia diz que o valor dela excede ao de rubis, você sabe quanto custa um rubi e a Bíblia diz que quem encontra uma mulher, encontra algo precioso e se você é homem assim como eu, vamos orar com fé, com gratidão para abençoar as mulheres em um tempo em que a vida não é fácil para elas. Quantos conceitos deturpados acerca do papel dela, mas nós queremos levantar aqui o papel bíblico da mulher, esse é o correto, esse é o lugar, aquilo que a Bíblia determina onde ela deve estar, fazer, ser, conquistar. A Bíblia sabe de tudo e nós não sabemos de quase nada. E se você é mulher, receba essa oração hoje. Hoje é dia de você ser presenteada também pela sua perseverança, pelo seu temor ao Senhor. É dia de você ser visitada nas tuas angústias, nas tuas dores, nas suas tristezas. Hoje é dia de você receber a colheita, a paga das tuas orações, de uma maneira poderosa, eu acredito. Eu não consigo falar da mulher sem lembrar do livro de provérbios, quando Salomão vai descrevendo quem é a mulher virtuosa. E ele fala do trabalho dela como de um navio mercante que de longe traz o pão. Assim é a mulher. Aquela que busca lã em linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Aquela em quem o coração do marido está nela confiado. Aquela que examina uma propriedade, a adquire, é uma negociadora. Aquela que planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Aquela que cobre de força os lombos e fortalece os braços. Aquela que é conselheira, intercessora. Aquela que não teme a neve, o dia ruim. Aquela que reveste a casa, adorna. Aquela que estende a mão ao pobre, ao necessitado. Aquela que traz honra ao marido, porque como ela é conhecida pela sua postura, pelo seu temor. E quando os anciãos encontram o seu marido às portas, dizem que ele é um bem-aventurado. Aquela que faz panos de linho fino, vende-os, entrega cintos aos mercadores. Aquela de quem a Bíblia diz que força e honra são o seu vestido. E ela se alegrará com o dia futuro, portanto ela não teme o dia de amanhã. Ah, quantas virtudes! Nas mulheres, nas mães. Quanta beleza, quanta sensibilidade. Quanta condição. A ponto da Bíblia diz que enganosa é a beleza e a formosura não é algo mais importante. Mas que a mulher que teme ao Senhor, essa sim, será louvada. Mulheres, hoje nós vamos orar por você. Hoje é o seu dia de ser abençoada. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado, Deus, por fazer as mulheres. Por ter formado, criado as mulheres. E que elas perseverem, persistam. E que Deus levante uma geração de mulheres. Segundo o seu padrão, o seu modelo de mulher. Segundo aquilo que está na Sagrada Escritura. Vamos orar pelas mulheres hoje. Reflita também na passagem bíblica do livro de Provérbios. No capítulo 31. No versículo 10 ao 31. Provérbios 31. Do versículo 10 ao 31. Na voz do pastor Cornélio Augusto. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Senhor, nós oramos pelas mulheres, Deus. Com elas e por elas, Deus. Oramos por mulheres jovenzinhas, adolescentes. Oramos, ó Deus, pelas maduras, pelas de meia-idade, pelas da melhor idade, aquelas que já são vovós. Oramos pelas solteiras, separadas, divorciadas, abandonadas, entristecidas, alegres, felizes mães de filhos. Oramos por aquelas que não conseguiram gerar. Oramos por aquelas que adotaram. Oramos por aquelas que são mães de criação. Oramos, ó Deus, por aquelas que são mães biológicas. Oramos, ó Deus, por mulheres de todas as cores, raças. Oramos, ó Deus, por mulheres de perto e de longe, do Brasil e de muitos lugares desse mundo. Oramos pelas mulheres do interior, do sertão, das áreas pobres, dos grandes centros urbanos. Oramos pelas mulheres, ó Deus, que são doutoras, mestres, bachareis. Oramos pelas executivas, pelas que trabalham na indústria, comércio, serviço. Oramos por aquelas que estão na vida acadêmica. Oramos pelas diferentes mulheres, nos diferentes esferas da sociedade, de influência. Oramos, ó Deus, pelas mulheres, ó Deus, que são donas de casa, não menos importante. Oramos pelas mulheres ricas, pobres, de classe média. Oramos pelas mulheres que te temem, que andam com o Senhor. E oramos também por aquelas que estão acessando essa oração pela primeira vez, que ainda não tiveram uma experiência contigo. Pai, nós te agradecemos pelas mulheres. Te louvamos por esse ser incrível, feito a tua imagem e semelhança. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas mulheres, pelas virtudes, pela sensibilidade, pela firmeza, pela criatividade, pelos talentos, pela formosura, pela beleza, pela graça, pela capacidade que elas têm de gerar vida, Senhor. Oramos pela inteligência, pela compreensão, pelo choro, pela emoção. Oramos, ó Deus amado, pela força. Ó Deus, pelo olhar, pelo que elas complementam a nossa missão. Obrigado, Deus, porque elas têm tantas virtudes que vêm do Senhor, que está na gênese delas, que o Senhor as fez assim. E oramos pela forma como o Senhor tem guardado muitas mulheres. Oramos, ó Deus, também por aquelas que sofrem, estão em angústia, tristeza, perseguição, em relacionamentos abusivos. Por aquelas que são tolidas, ó Deus, no Seu virtude, no Seu dom, no Seu talento. Por aquelas, ó Deus, que são maltratadas, desonradas, abandonadas. Por aquelas que sofrem com chacotas, zombarias, bullying, perseguição, afrontas. Por aquelas que são desrespeitadas, abusadas, violentadas. Oramos pelas mulheres que estão enfermas, nos hospitais, nos leitos de UTI, entubadas, desenganadas. Oramos por aquelas, ó Deus, que estão desempregadas, aflitas, clamando por seus filhos. Oramos, ó Deus, por aquelas que estão distantes dos seus familiares. Oramos por aquelas que têm uma vida considerada normal, quieta, sossegada, tranquila, pacífica. Oramos, ó Deus, por aquelas que estão em vitória, em posições chaves, fazendo a Tua obra no campo missionário, servindo na Tua casa. Oramos, ó Deus, por aquelas mulheres, ó Deus, que têm grandes responsabilidades diante de si, que têm pessoas sob o seu comando, que comandam organizações, que estão em postos chaves, influenciando as sociedades onde estão inseridas. Oramos, ó Deus, pelas mulheres novas, as de pouca experiência na vida. Oramos, ó Deus, amado, por aquelas que são maduras, que têm condição de aconselhar. Oramos, ó Deus, por todos os tipos de mulheres. Deus, sobretudo aquelas que Te temem, que andam com o Senhor. Oramos, ó Deus, para guardá-las, escondê-las debaixo das Tuas asas, abençoá-las, para trazer sobre elas renovo, força, paz, para trazer sobre elas, ó Deus, alívio, respostas de oração. Oramos, ó Deus, porque elas são valorosas e, como diz a Tua palavra, o valor delas excede muito ao de rubis. Ó Senhor, muito obrigado por essa riqueza, por essa dádiva, por esse dom perfeito, por essa preciosidade. Deus, oramos, ó Deus, para que o Senhor traga sobre elas alegria, vitória, ânimo, paz, fartura de dias, abundância de testemunhos, conselhos. Oramos, ó Deus, para que não falte nada, para que o Senhor enxugue toda a lágrima, para que o Senhor alivie toda a enfermidade. Oramos, ó Deus, para que o Senhor tire todo o sofrimento, para que o Senhor responda as orações delas, para que elas vejam, Senhor, todo o bem dos céus, sobre a casa, a família, gerações delas. Oramos, ó Deus, para que elas tenham o Seu valor reconhecido, para que elas sejam amparadas, sustentadas, socorridas, amadas, cuidadas, valorizadas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor tire as feridas da alma, para que o Senhor tire a amargura, para que o Senhor tire as tristezas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor não as deixe serem desamparadas, para que elas se sintam aceitas, acolhidas, abençoadas, para que elas tenham espaço, para que elas tenham voz, para que elas sejam, Deus amado, fortalecidas pelo Senhor, para que tenham os seus dons, talentos reconhecidos. Oramos, ó Deus, para que elas tenham, Senhor, o modelo, o papel bíblico da mulher, como o Seu guia, Seu norte, para que elas não sejam influenciadas, ó Deus, por ideologias terrenas, malignas, humanas, desse tempo, Senhor, de incredulidade, de distanciamento de Ti. Senhor, oramos, ó Deus, para que o valor dela seja a beleza interior, não a sensualidade, não o engano, não a mentira, não as falhas do falar, Deus, que haja sabedoria na boca delas, que a beneficência esteja nas suas línguas, como diz a Tua Palavra. Oramos por vigor, para que elas sejam produtivas, animadas diariamente, que seus filhos a chamem de bem-aventurada, que os seus maridos também se levantem e louve-a. Meu Deus, que o Senhor dê paz a cada mulher, que o Senhor visite a cada uma que tem orado aqui conosco diariamente, e aquelas que temos apresentado diante do Senhor, que o Senhor abençoe elas na vida ministerial, na vida secular, na vida familiar, que o Senhor abençoe elas, ó Deus, como mães, avós, tias, conselheiras, esposas, filhas, que o Senhor abençoe elas desde a sua juventude, que sejam poupadas de dores, livres do inimigo, da predação sexual, da malignidade, da sensualização, da erotização, dos abusos, de toda forma de malignidade lançada sobre elas, que o Senhor guarde os seus espíritos, que sejam temperantes, equilibradas, ó Deus, que sejam mulheres, ó Deus, que tenham graça ao falar, que não sejam mulheres rixosas, que não sejam mulheres, ó Deus, que trazem confusão, que edificam as suas casas, e não como as tolas que destroem com as suas próprias mãos, que sejam mulheres, ó Deus, que o Senhor prepare maridos à altura, homens, ó Deus, que mereça o valor que elas têm e que são, Deus, oramos para que a Tua presença, o Teu Espírito Santo inunde, fortaleça, transborde na vida das mulheres, que elas sejam exemplos, sejam conselheiras, sejam equilibradas, sejam cheias do Teu temor, sejam também ousadas, intérpretas, corajosas, falem de Ti, proclamem o Teu Evangelho, sirvam na Tua casa, abençoem suas famílias, recebam, Senhor Jesus, as respostas dos Seus clamores, aquilo que elas buscam diante de Ti, que o Senhor guarde a saúde física das mulheres, que o Senhor abençoe os Seus corpos, Deus, que o Senhor abençoe também a saúde emocional, seu ânimo, seu vigor, guardas da depressão, da angústia, exercebada, da tristeza, da falta de perdão, libera os Seus corações, desfaz as raízes de amargura, as causas da rejeição, Deus, que elas não se sintam, Senhor, minimizadas, ó Deus, que elas se sintam, Senhor, desprezadas, humilhadas, mas sejam sobre a maneira valorizadas por suas casas, seus familiares, os ambientes onde estão, e temam ao Senhor, e sejam adoradoras, e adornem suas famílias, seus lares, e sejam uma bênção em Tuas mãos, abençoamos as mulheres, Senhor, das nossas igrejas, das nossas casas, das nossas famílias, das nossas histórias, do meio empresarial, da sociedade, aquelas mulheres que o Senhor tem levantado para fazer a diferença, muito obrigado, Senhor, e que elas realmente tenham por valor, Deus, o temor ao Senhor, e não somente a beleza que é vã, ou que é enganosa, e a formosura que é vã, mas que elas te temem, porque essa sim será louvada, diz a Tua palavra, Deus, nós te agradecemos, Deus, pela força, pela honra, que existe, Senhor, na vida das mulheres, oramos, ó Deus, para que elas não sejam temerosas, ó Deus, quando vieram as adversidades, mas que elas sejam, Deus, mulheres que dependem, esperam, confiam, sejam íntimas Tuas, quanto valor há nas mulheres, Pai, então nós separamos esse tempo aqui, para cobrí-las, abençoá-las, encorajá-las, inspirá-las, animá-las, abençoá-las, para que sejam cheias do Teu Espírito Santo, da Tua alegria, da Tua paz, da Tua vitória, da Tua força, do Teu livramento, do Teu escape, da Tua proteção, da Tua sabedoria, da Tua unção, dos Teus dons, dos Teus talentos, que elas ouçam, o Seu chamado, Sua vocação, que o Senhor prepare, Senhor, as casas, as famílias, os maridos, as condições, melhores que forem possíveis, ó Deus, que houverem, de acordo com o Teu plano, para a vida das mulheres que oram aqui conosco, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, de clamar por essas, pelas mulheres, ó Deus, que estão aqui conosco, por esse ser, tão precioso, tão maravilhoso, que o Senhor criou, que o Senhor formou, do qual nós temos, ó Deus, tremenda gratidão, dependência, interdependência, ó meu Deus, muito obrigado, pela força das mulheres, obrigado, pelas nossas mães, pelas nossas esposas, pelas nossas filhas, Deus, pelas nossas amigas, pelas nossas irmãs, pelas nossas avós, obrigado, Senhor, pelas nossas pastoras, obrigado, Deus, pelas lideranças femininas, que o Senhor tem levantado, na Tua casa, Deus, quanta virtude, quanta bênção, quanto valor, quanta, quanta beleza, Pai, quanta graça, quanta presença Tua, manifestada através desse ser, chamado mulher, Deus, nós abençoamos essas mulheres, oramos também hoje, Senhor, pelas muitas mulheres, que colocam pedidos, nos nossos comentários, trazem seus motivos de oração, clamam pelas suas casas, pelos seus filhos, pelos seus empregos, carreiras, clamam, Senhor, por conhecer, Senhor, a Tua vontade, para a vida delas, para todas as áreas, preparar homens, Deus, de caráter, virtuosos, preciosos, que façam jus a quem elas são, para aquelas que são solteiras, estão procurando, Senhor, formar suas famílias, livra-as dos enganadores, dos lobos, daqueles, ó Deus, que só querem tirar proveito, maculá-las, daqueles, ó Deus, que só querem sujá-las, daqueles que só querem degradá-las, difamá-las, daqueles que não têm um bom coração, guarda-las da mentira, da lábia, da aparência, da vaidade, de serem enganadas, mas honra a fidelidade das Tuas filhas, prepara o melhor para elas em todas as áreas, sejam elas solteiras, casadas, estejam elas no momento, estejam elas, ó Deus, no momento que for, de suas jornadas, de suas vidas, dá graça, dá vitória, traz a Tua, a Tua alegria, os Teus presentes, ó Deus, as Tuas virtudes, fortalecendo cada uma dessas mulheres, oramos pelos pedidos deixados aqui, de oração Senhor, para que o Senhor responda, traga livramento, e escape-se, em nome de Jesus Senhor, amém, amém, e amém. Minha irmã, receba esse prêmio, esse presente, essas bênçãos, de milhares de pessoas, que se juntaram conosco, nesse tempo aqui, para orar por vocês, reflita, medite, nessa palavra de Provérbios 31, sobre, quais são os valores, quais são as virtudes, quais são os dons, os talentos, as marcas, de uma mulher virtuosa, à luz da palavra de Deus, vasculhe o seu coração, se alinhe com a palavra de Deus, e você vai ver, o quanto você vai prosperar, ser feliz, guardada, crescer, e ser abençoada, no teu Deus, que te formou, e te criou, e te tornou, esse ser tão necessário, essencial, vital, para a nossa existência. Amém. Amém.